Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Em alguns monastérios de clausura, algumas irmãs já estão passando fome. Esta é uma matéria postada pela Letéia, mostrando o que um benfeitor está dizendo sobre o que estão passando no monastério em sua cidade. As irmãs que viviam vendendo seus produtos, artesanato, etc., elas não podem nem vender e nem, às vezes, receber alimentos por conta deste exílio do coronavírus, etc. Nós vemos também o mesmo se passar em algumas paróquias aqui no Brasil. Por mais que os padres estejam recusos, etc., ainda se há contas a pagar, ainda se há muito o que fazer, mas não se tem mais o dízimo dos fiéis. Nós, como católicos, temos o dever de poder ajudar com dízimo as nossas paróquias locais. Por mais que nós não estejamos indo mais à missa, temos que ajudar para os padres continuarem sua missão. Esses dias, até cinco mofres no centro de São Paulo ficaram doentes por conta dessa missão que eles estavam fazendo, de doar comida para as pessoas de rua, os irmãos de rua. Também os padres, dando suas missas online, etc., nessas lives, eles estão fazendo o trabalho de padre, o máximo que podem, digamos que no momento. Temos que dar também valor a eles, temos que dar valor ao apostolado, à missão deles. Doe o dízimo, doe a sua paróquia local. Também ajude seus vizinhos, etc., com alguns donativos, mas não esqueça de ajudar o templo. Padres, freiras, freis, monges, etc., nos sustentam muito com suas orações. Agora é hora de podermos também retribuir com o pouco que temos. Muitas são as monjas, freiras, freis, padres que estão em um momento de miséria agora. Temos que ajudar, nem que seja mesmo com um prato de comida a eles, o arroz, o feijão também. Não podemos esquecer deles, e também da manutenção das igrejas. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal. Vamos nos manter unidos em oração pelo mundo, pelo fim do coronavírus, pela conversão de todos, e também vamos ajudar o próximo. Isso conta muito. Aliás, é uma de nossas missões, como leigos, como consagrados, manter a nossa saúde, de nossos familiares, mas não esquecer de nossos vizinhos, dos irmãos de rua, e também dos nossos padres, freiras, monges, monjas, etc. Maria sempre. Música Música Música